Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de TS2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Rapaziada, hoje estamos em Outubro do Cor-de-Rosa, né? Então vamos tá aí começando o mês aí com uma viagem bacana e vamos tá com um conjuntão top, rapaziada. É isso mesmo, hein? Mas primeiramente, antes de tá mostrando, peço a vocês aí quem não é inscrito no canal, rapaziada. Já se inscreva, deixa aquele like lá pra fortalecer, compartilha com seus amigos. Não esqueça de ativar as notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo nosso, hein, beleza? Então bora lá, rapaziada, primeiro vou tá mostrando pra vocês o destino de hoje, hein. Estamos saindo de São Paulo e vamos até Peruíbe, beleza? Lembrando que estamos no mapa Eldorado Pro. Bom, e o conjuntão nosso de hoje aí pra quem conhece, né? O tal Belaver, né, rapaziada? Uma empresa aí super conhecida aí na vida real, que é administrada aí pela Sheila, né? E como ela comprou seu novo vovão 500 aí, que é o tal do 500ão aí, vamos tá fazendo a viagem hoje. Com ele aí, beleza, rapaziada? Conjuntão aí é tudo dela. Lembrando que vou tá deixando pra você na descrição do vídeo, né? O baú, as isquinhas aí da Belaver, da Sheila. Tudo na descrição. O vovão aqui que é do Magrão também. Vou tá deixando tudo na descrição, beleza? Pra você estar podendo baixar e se divertir. Lembrando que é gratuito, beleza, rapaziada? Então bora fazer partida aí. Vovão aí, roncão direto. Pega a pressão. O vovão tem vários acessórios bacanas aí, como o Xenon, né? Ó, o azulzão aí, ó. Chique, né, rapaziada? Tá doido, hein? E o mais bacana de tudo aí, ó. Suspensão a ar, hein? Olha aí, você tá doido, hein, rapaziada? Vou mandar com ele baixo, né? Encostadão no chão, ó. Chique no último. Bom, rapaziada, por dentro agora aí, ó. O celularzinho como GPS aí, carregando. Painelzão bacana, interior todo azul aí, ó. Nossos skin aí, ó. Tudo de DLC, né, que a gente compramos aí, ó. Super bacana, beleza, rapaziada? Então, bora começar a viajar. Lembrando que hoje estamos no volante 900 graus aí. Pra quem não conhece, é o GT Force 960. E vamos estar usando aí a marcha sequencial, beleza, rapaziada? Então partiu aí? Vamos lá, então. Tá chovendo um pouco aí, mas... Estamos levando aí 15 toneladinhas, rapaziada, de imóveis, hein? Que provavelmente vai construir alguns prédios, hein? Então tem os móveis aqui que a gente vai estar transportando pra Peru e eBay. Chovendo um pouco aí, o pessoal trabalhando em baixo de chuva mesmo, né? Bora aqui, então. Tá ligando o limpador aí, porque tá chovendo, mas... Olha a claridadinha do sol ali, querendo sair. Tá ligando o limpador aí, porque tá chovendo, mas... Bora lá, rapaziada. Estamos no mapa... É o Dornado Pro, hein? Mapa atualizado aí na versão 1.38. Lembrando também que... Todos os mods que estamos usando aí... Está na 1.38 também. Bora acelerar o quentão, então. Olha, uma placa na frente aí, vamos verificando aí quais são os destinos aí, ó. Monodel, Imigrantes, Enxieta, Rodovia Tavares e Bandeirantes, hein? Chuvinha tá tranquila. Dá pra gente viajar de boa, hein? Acredito eu aí que logo para aí devido a estar um solzinho aí. Daqui a pouco eu levo ela embora aí. São exatamente aí, ó. Um minuto para as 18 horas aí. Vamos ver se a gente consegue, tá chegando antes de ir. Vamos ver se a gente consegue, tá chegando antes de ir. O pessoal trabalhando em bares de chuva aí nas obras, né? Rapaziada, muito importante aí, peço a vocês aí que ainda não ativou o sininho de notificações. Ativem, rapaziada, porque a gente tá com vídeo aí diários, né? Então vocês acabam aí perdendo quem não tá com o sininho ativado, beleza? E não esqueçam aí de deixar aquele like quem curtiu, rapaziada, que é muito importante para a gente no canal aqui, hein? Olha aí, já tá parando de chover, hein? O tempo já tá ajeitando para nós, é, ó. O chão tá molhado ainda, mas... Tirando isso aí tá tranquilo. Estamos acelerando forte, hein? Olha aí, quem conhece esse ônibus aí? Olha aí, quem conhece esse ônibus aí? Pista tá boa aqui, aparentemente é uma serra, né, rapaziada? Aqui parece o lado de São Paulo aqui, ó. Uma serrinha bacana, hein? Trânsito tá tranquilo hoje, hein? Segurando o freio aqui, a curvinha aqui é meio perigosa, hein? Olha aí, rapaziada. Ainda mais na descida aí, ó. Fácil tá tombando o baúzão, hein? Bora acelerar, então, hein? Olha aí, rapaziada. Bora, entrando nos tunis, olha aí, que bacana. Vamos segurar um pouco o freio aí. Nossa. Quase fecha ali, ó. Por pouco, hein? Ainda bem que eu olhei no retrovisor, hein? Amarelão ia virar poeira. Olha que bacana, rapaziada. Vamos dar seta pra entrar aqui. Vamos manter na esquerda, hein? É, acho que já já. Vai escurecer, hein, rapaziada. São 15 pras 8 aí da noite aqui no mapa. É o Dourado Pro. Xenonzão estralando aí nas paredes. O Dourado Pro. 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 Corvoando aqui também, meio complicadinho, caminhão carregado de troncos aí, ó, tá pesado não, hein, tá no vovão também, hein, rapaziada E a noite chegou, hein Vamos verificando aí, ó, como tá a iluminação, ó Cheguei aqui do macanizado, hein, toda branca aí, ó Olha aí, rapaziada, os dois lados, hein, aí eu dou valor, hein Bora lá, então, hein, Conjuntão Belar, hein Aqui o trânsito tá meio tenso Então, se tá na manhã aí, pra gente não causar nenhum acidente, hein E aí E aí E aí E aí Bora lá, então A iluminação tá bonita, hein, toda azul aí, rapaziada, ó A noite dá aquela glareada bacana, hein Ó, a titãzinha tá que tá aí, ó Podou o fuscão aí Agora a gente vai podar ela aí também Vamos na manhã, hein, que no GPS já causou um pedágio, hein Vamos passar sem parar aqui, né Cobrou cem reais da gente Olha a placa, hein, rapaziada, ó Peruíbe as direitas, hein É o nosso caminho, hein Me a ti Me a ti Me a ti Olha aqui, tá meio escura essa região aqui, ó, não tem iluminação de nada. Tomar cuidado aqui, aqui tem uma fazenda, né, pode ter algum gado ou cavalo perdido aí na estrada, a gente corre o risco de estar atropelando eles aí. Vamos lá ir fora aqui da estrada, né, vire à esquerda aqui, rapaziada, agora aonde aqui que eu não tô enxergando nada, hein. Olha aí, vamos estar entrando aí, parece numa fazenda. Tratorzinho aí. Nossa, aqui tá ruim a estrada, hein. Vamos levantar um pulvão aqui. Aí, agora é um pouco alto aí, fica mais fácil pra gente ir. Lugarzinho bem sinistro, hein. Olha, rapaziada, a marcação é ali, ó. Bora lá, hein, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.